Olá! Estou aqui com dois maravilhosos saxofones altos Selmer Mark Six. Este aqui de 1964 e este outro de 1973. Dois instrumentos fantásticos que eu mesmo revisei por completo. Este aqui eu revisei em 2012, ou seja, há oito anos, indo para nove anos já de revisão. E este aqui eu acabei de fazer a revisão completíssima com sapatilhas da Music Magic e o modelo Extreme. A diferença está no ano de fabricação e este tem várias construções um pouquinho diferentes no seu corpo e principalmente no Tudel. O ângulo desse Tudel aqui é um pouquinho mais alto e mais arredondado, enquanto que este é um pouquinho mais baixo e mais reto. A chapa que está embaixo do Tudel também está em posições diferentes, ou seja, estes de 1964 e anteriores, como os cinco dígitos, que vão de 54 a meados de 61, são diferentes dos mais novos. Outra característica, estes mais antigos têm o metal com a espessura de 0,85 milímetros. Todos que eu reviso, eu me atenho a medi-los e ter anotado estes dados e muitos outros. Enquanto que este aqui, que é de 73, a parede, a espessura, tanto do corpo, da campana, do Tudel, das chaves, é de 1 milímetro. Aí você pensa, apenas 15 décimos, será que faz tanta diferença? Nossa, faz muita diferença no timbre, na projeção, na resposta. Eu diria que um não é melhor que o outro, mas eles são bem diferentes. E vocês podem apreciar aí a seu modo e perceber essas diferenças. Vamos lá? Primeiro, o de 1973. E agora, com o de 1964. E agora, com o de 1964. Mark Six, de 1973, tocando um tema com várias nuances. O de 1964. . . . . . . Novamente com o de 1964. . 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 Olha só, viram como soam bem diferentes? Eu que estou tocando aqui percebo nitidamente a questão da ressonância, a projeção, a resposta. Ambos estão funcionando mecânica e acusticamente de igual para igual, embora a revisão deste aqui eu tenha feito em 2012 e este eu tenha acabado de fazer agora. Estamos em novembro de 2020. Ambos estão funcionando perfeitamente. Contudo, a construção dos instrumentos mais antigos da Selmer é sensivelmente diferente em alguns aspectos, na altura das chaves, das chaminés, o tudel, até mesmo alguns formatos de chaves, alguns pontos de encaixe das molas. Este aqui, o de 64, tem a vareta do Mi e do Sol em alpaca, o mais novo de 73, não. Eles são instrumentos um pouquinho diferentes, mas ambos são sensacionais. Eu nunca os qualifico como melhor ou pior. Eu digo que eles têm uma voz própria que encanta a pessoa que está tocando, aquele que tem esse instrumento. E é por isso que muitas vezes grandes saxofonistas utilizam, muitos profissionais têm um, dois, três, quatro saxofones diferentes, porque em cada momento, para cada repertório, cada intenção, eles encontram no seu instrumento uma interface, um meio de comunicar a sua arte, a sua linguagem. E não quer dizer que seja melhor um que o outro. Porém, há sim as preferências. Alguns preferem o timbre dos mais novos, outros dos mais antigos. Há aqueles que preferem o som dos Super Balance Dash, um dos Balance, e assim por diante. A Selmer, sem dúvida nenhuma, é a matriz, é o centro do som, assim como alguns outros fabricantes. Os King, os Kohns, bem antigos, Buncher. Há muitos saxofones com timbres sensacionais. Mas eu quis aqui mostrar para vocês uma pequena comparação entre eles, mas não a título de qualificá-los, e sim de lhes dar a oportunidade de perceber as diferenças entre dois saxofones em pé de igualdade. Os dois desplacados, os dois perfeitamente revisados, tocando com a mesma boquilha, a minha Matt Marantz, seis estrela, a mesma palheta, no mesmo momento, sem nenhuma edição, sem nenhum efeito, o som original. Imagina você tocar esses instrumentos e poder sentir de verdade, não somente aí pela gravação, que dá uma impressão, mas sentir realmente o som. E é disso que eu estou falando. O som é o que importa para cada um de nós e para as nossas preferências. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.